Bom dia! Hoje, dia 2 de janeiro de 2021, o que eu tenho pra dizer é, mulheres, façam diferente esse ano. Se vocês quiserem uma dica de como fazer seu esposo feliz, eu tenho 44 anos de casada, eu sou feliz e gostaria de passar pra vocês apenas algumas dicas. Quero que vocês se sintam à vontade pra comentar, quero que vocês se sintam à vontade pra dar o like, né? Se gostaram. E vou passar, primeiramente, uma dica. Primeiro, vou passar uma dica do respeito. Quando nós nos casamos, nós temos uma pessoa diferente e aí a gente vai começar a conhecer aquela pessoa. E aí a gente vai ver que aquela pessoa não é mais aquele rapaz galante que nos falava coisas bonitas, porque vai ter liberdade pra nos magoar às vezes, não é? E uma dica que eu dou é, não deixem faltar o respeito. Não deixem que eles gritem com vocês, nem gritem com eles. Não deixem faltar o respeito. Aprendi isso com uma mulher de 95 anos, que me ensinou, que viveu 60 e poucos anos de casada e o esposo faleceu. Ela me disse, Maristela, quer ser feliz quando casar? Aprenda a respeitar o seu marido em todos os sentidos. É o respeito. Então, a primeira dica é o respeito. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Não levantar a voz, falar no tempo devido. Ele tá nervoso, espera ele ficar calmo e vice-versa. Todos os dois têm que pensar igual. Ele também tem que fazer a parte dele em respeitá-la, exija respeito e respeite. Essa é a minha primeira dica pra 2021. Pra você, mulher. Pra você, amiga, que tá me assistindo agora. Sejam felizes. Darei novos dicas de como conservar um casamento e ser feliz. Um bom dia e um beijo pra cada uma das mulheres que vão estar assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus!